A criação de uma área especial de interesse social na Zona Sul de Porto Alegre pautou audiência pública realizada pelo Legislativo. De forma virtual, na noite desta segunda-feira, a reunião tratou sobre o projeto de lei do atual presidente da Câmara, vereador Reginaldo Pujol, e do vereador suplente Neucir Tessaro, ambos do Democratas. A matéria prevê ainda alteração do regime urbanístico no bairro Lajeado, entre as estradas Francisca de Oliveira Vieira e Edgar Pires de Castro. A medida visa a construção de 2.500 moradias, sendo parte delas destinada para a população de baixa renda. Conforme Neucir Tessaro, a construção de moradias regularizadas atenderia à demanda habitacional na região, além de prevenir possíveis invasões, ao citar que o local está abandonado. A representante dos moradores na reunião argumentou que o projeto precisa ser mais debatido. Michele Rian Rodrigues disse que falta estrutura na região, o que traz problemas para quem já reside no local. Salientou ainda que muitos moradores não participaram da audiência virtual por não terem acesso à tecnologia. Mais informações sobre o Legislativo você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto